Quando não ter um cara no meu time? Que é o contrário. Cara, a primeira coisa, quando a gente abre vaga, que vai contratar, já teve cara de chegar e pedir emprego assim, já não conversar, aí entra aquela coisa de leitura corporal, que a gente tava falando antes, gestão de pessoas. Do mesmo jeito que a gente tem com um cliente, cliente com a gente, a gente tem que ter colaborador. Então hoje, eu como dono da empresa ali, tô à frente, eu tenho que olhar tudo isso. Já teve vezes de um cara pedir emprego e tecnicamente ele até servia. Eu falo, mano, esse cara sabe isso, sabe aquilo, só que a postura do cara, o estilo de vida do cara, rede social, eu olho tudo isso. Aí eu falo assim, pra mim tá bom, mas e é o resto da minha equipe, vai se enquadrar com esse cara? Então tudo isso eu levo em consideração. Então tem caras que realmente assim, tem uma postura de comportamento, que não dá, não dá, mas é difícil, hein, eu te falar assim. Já peguei casos assim, chamei o cara pra uma entrevista, o cara já chegou falando o que ele fazia e o que ele não fazia. Não serve, não é assim. Mais uma vez, você entra na Renner e você fala, não, roupa eu não dobro. É o que mais você vai fazer lá. O povo chega, olha, 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 você vai dobrar depois. E qual é o momento, o cara já entrou, e qual o momento quando já deu pra empresa? Selecionar. Eu já errei muito com isso aí. E hoje a gente trabalha bem em cima disso. Pra você contratar, você tem que fazer um processo de seleção, que é o que a gente faz hoje. Vaga, aí aparece um monte de gente, aí você começa a conversar, aí é um funil, mano. Sim. Aí vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Vai ficar só os melhores. Só passa os melhores, beleza. Aí vai chegar no tete a tete ali, ó, vem cá hoje. Sabe como que a gente já eliminou uma par de cara na entrevista? O que que eu falei aqui quando eu cheguei hoje? O que que aconteceu hoje quando eu cheguei, a primeira coisa que te espantou? Foi que você chegou mais cedo. Então, horário. O primeiro teste que eu faço quando eu vou contratar um cara, ô Hugo, que dia que você pode vir aqui? Eu já te dou uma opção, que dia você pode vir aqui pra entrevista? Tá errado. Porque o certo era eu falar. Mas você já faz isso num teste mesmo. Já é um teste. Já é um teste. Eu tô precisando, mano. Por quê, ó? Eu já pergunto, ó. Ô, tal, beleza. Não, beleza. Esse cara aqui, ó. Liga pra esse cara aqui. Hugo. Não, você tá trabalhando? Não. Já vai uma dica, né? Hoje, o cara, na nossa área, desempregado há seis meses, tem problema, mano. Tem coisa errada. Porque nessa área aqui, velho, se o cara for bom, já tem história aí de cara tentar buscar o cara dentro da oficina do outro. Isso é normal, tá? O cara chegar hoje dentro da minha empresa e fazer uma proposta pra um colaborador meu. Vê no Instagram e falar, mano, você trampa aí e tal. Quanto você ganha? Por quê? Porque eu tenho uma proposta pra você. Isso é normal, porque o cara é bom. E como que você aceita isso? De boa? É normal. Eu tenho que valorizar o cara que tá comigo. Aí existem coisas dentro da minha empresa que eu falo assim, você quer tentar? Vai lá. Você vê se você leva. Não leva, mano. Porque é uma cultura que a gente criou lá dentro, o ambiente. Eu falo pro cara, você quer sair, você sai. Mas eu sei que pra ele achar um lugar igual lá fora, não tô falando que não tem. Tem muitos. Mas tem muitos, mas são poucos. Ah, mas você valoriza o que é seu também, né? Sim. Então, o primeiro teste é aí. Pô, você tá trabalhando? Não. Tá. Quanto tempo você tá parado? Não. Dois meses. Beleza. Quando que você pode vir aqui? É quinta hoje, né? Hoje é quinta. Ah, segunda-feira. Segunda-feira? Tá bom, vai. Segunda-feira que horas? Na hora que você quiser. Aí eu já meto logo um oito e dez, mano. Oito e quinze. Oito e meia. Quebrado. Por quê? Aí eu tô lá. Abro a oficina. Os meninos manobram a carro. Tô tomando um café. Mano, o último que aconteceu isso aí, eu marquei oito e meia. Deu oito e quarenta. Ele não tinha chegado. Aí eu levantei da cadeira do escritório assim. Minha esposa falou, você vai aonde? Eu falei, eu vou resolver minhas coisas. Mas o menino vai vir pra entrevista, eu falei, mas ele já tá atrasado. Eu não vou ficar esperando ele. Aí ele tava no carro, porque eu saí pra testar um carro. Ele viu eu saindo, vendo ele descer do carro, ele ficou dentro do carro. Mas ali, eu já ia falar, mano, obrigado. Se na entrevista de emprego o cara já chegou atrasado, e no resto dos dias? E aí vai indo outras fases, né? Conversa, rede social. Rede social é top, hein? Você vê rede social? Tem que ver. O que você já pegou? Tem que ver. O estilo de vida do cara. Balada. Tal. Cachaça. Coisas que... Que podem... A vida do cara não é preconceito. Mas assim, o estilo de vida dele não tem nada a ver com o meu, nem os caras que são da minha equipe hoje. Porque todos os caras da minha equipe, queira ou não, a gente se parece. Porque aí dá certo. Aí chega um cara que destoa muito, você fala assim, mano, deixa eu ver. Aí, beleza. Aí, respondendo a sua pergunta, tá, mas o cara passou e entrou. Sim. Porque tem muito isso. Sim. No processo seletivo, o cara passa. Que ele é bonzinho, ele chega no horário, ele tá lá. Quando ele entra, aí ele mostra quem ele é. Por isso que tem um contrato de experiência, mano. Só que o papo é reto, ó. É assim, assim, assim. Eu passei tudo pra você, beleza? Qual que é a intenção salarial? É essa. Tá. Contrato, três meses. Deu três dias. Mano, obrigado. Tchau. Boa sorte. Acabou. É, tem um amigo meu que fala isso daí, o Alphacar. E tinha um cara que fazia umas lives. E é um cara bom de negócio. Você tem que ser lento pra contratar e rápido pra demitir. Eu acho meio pesado, às vezes. Porque parece que a gente é meio arrogantão, né? Tipo, que se dane os outros. Não, são pessoas. Não é pra levar por esse lado. Mas é verdade, mano. Porque você tem que tomar muito cuidado com quem que você põe dentro da sua casa. Mas tá dando trabalho, você tem que tirar logo. Porque você vai ficar passando raiva. O problema é maior depois, né? É, não adianta. A gente, o pessoal tem que entender. É, a gente lida com uma coisa muito séria, cara. Tá? Muito séria. Molecado que tá querendo entrar na área aí. Os caras que já são velhos na área. Aconteceu uma situação na oficina no começo do ano. Eu fiz uma brincadeira com os moleques. Pra testar eles. Eles fizeram o freio de uma 320 F30. É BM 2012 em diante. Era uma 2015. Fez freio, tudo. Eu tô ali, vou pra lá, vou pra cá e tô observando. Deu tudo certo. Testaram o carro. Tudo bonitinho. Eu lembro que foi no começo do ano. Porque a gente tava montando a oficina de Suzana. Então ficava nesse vai pra lá, vai pra cá. Leva coisa, traz coisa. Numa dessa a gente tava indo levar as coisas pra Suzana. Tava todo mundo no carro comigo. Aí eu peguei e falei assim, ó. O carro já tinha ido embora, já tinha uns dias. E tipo, o carro ficou pronto na quarta. Na sexta era feriado. Aí na segunda-feira que eu falei isso pros caras. Foi na outra semana. Ó, sabe aquela BM que nós fez o freio? Aí, vai observando os caras que tá assistindo. Nós, sabe aquela BM que nós fizemos o freio? Ah, mas você falou que você não mexe no carro? Então, mas tudo que acontece dentro da Nippon é nós. Se deu certo, é nós. Se deu merda, é nós. Não tem essa. Tá. Aí os caras já... Não, tá tudo bem. Mas vocês lembram daquela BM? Lembro. Então, o que a gente fez nela? Trocou disco, pastilha e tal. Beleza. Deu tudo certo, né? Não, deu tudo certo. Tá bom. Pode cossegar, não aconteceu nada. O cara não me ligou, não falou nada. Vocês já pararam pra pensar que... Não. Isso aconteceu na quinta. Porque na sexta era feriado. Eu fazendo isso com eles. Falei assim, vocês já pararam pra pensar que aquela BMW agora... Ela pode estar numa situação assim, ó. Que o dono dela ligou pra esposa dele em casa, véspera de feriado, e falou assim... Amor, bem, pega as crianças. Nossa. Desce pra praia primeiro você, que eu tô enrolado aqui no serviço. Eu vou de moto depois, amanhã, com calma. Desce logo você e vai ajeitando as coisas, pras crianças aproveitarem mais. Chocou, não chocou agora? Chocou. Esse carro pode estar descendo a imigrantes, com a sogra, com duas, três crianças dentro. E quando aquela mulher apertar o freio, tem que parar aquela bagaça, mano. Então, o fazer o serviço é muito mais do que falar assim... Coloque esse microfone ali pra mim. Peraí. Numa besteira, você torceu o pé e fez uma cirurgia, mano. Então, o tirar o microfone daqui e pôr ali, envolve muita coisa. Não é só a troca da peça. Não é só a troca da peça. E pro cliente também vale isso. Não é só... Nossa, tudo isso pra trocar uma pastilha? Não, velho. Não é trocar uma pastilha. É real isso. Você sabe que essa porcaria dá 220 km por hora antes? 240. No limitador. E se você chamar no freio e tem que parar? Então, não vem colocar preço no meu serviço. E a equipe tem que estar envolvida com isso. Então, quando eu troco ideia com o cara, que eu vejo que ele não absorve isso, tipo... Ah... Ele pode ser bom pra caramba. Esse cara não vai trabalhar comigo. Porque ele não tem o mesmo sentimento. Mano, é muita responsa que a gente faz. Não é brincadeira não. A gente cresce junto ou todo mundo morre de uma vez, cara. Entendeu? Você tinha falado isso uma vez. Você falou a respeito da responsabilidade do mecânico que não é só o carro dentro da oficina. Não é só a troca de peça. É com a família dessa pessoa. É tudo que envolve ali também. É isso que ele tá falando. Segurança. Eu converso, faz DS lá, diálogo semanal. A equipe, eu falo, ó, a gente pode matar a família. Sim. Não é pra pôr pânico. Não, desde o começo. Tenho 10 anos na área. Desde o começo. Terminei um serviço, confira o que eu fiz. Isso não é vergonha. Eu fiz o serviço, conferiu, conferi. Quando eu faço um teste de rodagem, a bilheta batendo. Você não conferiu. Fala, pessoal. Que bom que você assistiu esse corte. Mas não esqueça. Aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.